Família, se você acha essas meninas maravilhosas Deixe o like e se inscreva no canal Pra ajudar a gente a bater 400 mil Já acabou o meu dinheiro Eu tenho o plano perfeito Vamos pegar esse cara que tá vindo a ele Parece que não tem maldade Vem aqui gato, tenho uma proposta boa Fica comigo e com minha amiga já aqui O seu pescoço começo a beijar Pego a cadeira e o celular Minhas coisas você roubou Mexeu com a pessoa errada Sou um zumbido, se ferrou É pouco tudo, não faz nada Vou devorar vocês de vez Tu vai primeiro, gata Quem achou que ela mereceu se dar palça Beca o dedo no like E eu vou dar um coração pra todo mundo que comentar Hashtag zumbi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui